Fala galerinha do Prime Aquarismo, tudo bem com vocês? Hoje o nosso aquário faz aniversário de dois meses, 60 dias de montado galera. Faço questão aí de estar compartilhando com vocês, tá? Como ele está hoje. Nesses dois meses aí eu já fiz quatro TPAs, tá? Nele. TPA de 30 litros, ele tem 200 litros de display. O Samp dele cabe 60 litros, tá? Só que eu só faço as contas como se fosse só o display, tá bom? Tudo que eu vou dosar no aquário eu faço as contas como se fosse só o display de 200 litros. Sem contar o que tem no Samp. Por quê? Porque tem um espacinho em cima que não enche todo, né? Tem as rochas. Então, é bom fazer sempre com a dosagem real do display. Bom galera, ó. Eu estou dosando nele também bactérias. Eu vou mostrar os produtos para vocês já que eu doso e também as ações, tá bom? Deixa eu explicar sobre os corais. Ó, o nosso Hammer Gold. Deixa eu focar ele certinho aqui para vocês verem. Opa, não é aqui. Ó, o nosso Hammer Gold cresceu um pouquinho. Apesar que agora está tudo azul a luz aqui, galera. Então, mas ele cresceu um pouquinho, tá? Ó, está bem saudável. Na parte, agora já é 8 horas da noite. Na parte da tarde ele fica mais maior, fica mais inflado. Ó, o nosso outro Zoanthus ali que bonito também. É a Hybon Infusion, né? Um dos meus preferidos. Temos esse Hammer também. Deixa eu focar ele aqui para vocês verem. Ó. Está fechando agora um pouquinho, mas está. Ó esse paguro. Olha o que ele tem em cima. Tipo uma anêmona. É uma anêmonozinha. Acho que é uma poliqueta, né? Em cima desse pagurinho aí que está andando. Ligou o Shiller agora, tá? Olha lá em cima, que legal, galera. Ele vai indo com a poliquetinha. Ó, o meu Clóvis hoje não quis abrir, tá? Aqui temos mais o Anthos. Mais o Anthos. Aquele cor de rosa ali é um raro que tem agora aí que a galera está pegando. Eu só tenho uma boquinha dele, mas ele é bem bonito. Eu gosto bastante dele. Ali temos mais dois paguros se alimentando, ó. Ó. Um pata amarela. Acho tão bonito esses bichinhos. Aqui tem uns mini paguros. Nosso aquário está muito bem estabilizado. Mantenho ele em 1025, tá? A salinidade. E olha quem está deitadinho ali, ó. Deixa eu focar. A nossa Dori. Está dentro da toca dela já. Pode sair, Dori. Vamos falar oi pro pessoal aí. Vem? Eu mantenho em 425 o nosso cálcio. Tá? Aqui as nossas anêmonos, né? Eu mantenho essa bomba de circulação virada pra cima. Temos a castré, né? Colada aqui no vidro. O mundo marinho é espetacular, né galera? Nossa aquário aí está muito estabilizado. Aqui a nossa estrela. Está se alimentando da flor d'água. Nossa anêmona. Verde ponta roxa. Os palhaços adoram essa anêmona. Nosso Six Line ali, ó. Tem uma donzela azul também, só que vocês sabem, né? Que ela vai cedo pra cama. A gente deve estar dormindo. Igual a Dori ali, ó. Nosso Epapos. Continua deitada. Não saiu. Pra dar uma boa-vindas aí pra vocês. Bom, galera. O nosso aquário está bem estabilizado, como eu falei, ó. Vou pegar uma panorâmica aqui pra vocês verem. Fazendo o mês-versário, né? Dois meses de aquário. Aquela muda ali de Carpet Super Green ali do meio, ó. Ela brilha muito, galera. Brilha muito mesmo. Ela é um coral barato e bonito. Um dos meus preferidos. As anêmona agora também meio que já quase se fechando, né? O horário aí que a luminária vai se apagando. Eu deixo aqui das duas às dez horas ligada a luminária, tá? A luminária que eu uso, eu uso duas luminárias. Eu uso essa da Spectre aqui, ó. Ela tem três canais. Deixa eu dar um zoom nela aqui, ó. Ó. Superou minhas expectativas, viu, galera? Uma ótima luminária. Ela também acende as duas. Agora ela está só azul. Não, ela está um pouquinho branca ainda. Dá pra ver pela tela. Às dezoito e trinta, ela fica só azul daí. Deixa eu focar ela aqui pra ficar melhor. Mas é uma boa luminária. Essa daqui. Nossa tela, né? Pra não... E eu também tenho essa. Acho que é Firefish, né? Da Firefish. Essa daqui, ó. Mantenho dentro do meu móvel. Ele é aberto lá atrás, ó. Ela esquenta pra caramba aqui, ó. Nesse momento mesmo está bem quente, tá? Mas nunca deu problema. Ela atende bem também as expectativas. Mesmo ficando fechada a maioria do tempo. É a tampa, né? A tampa. Deixa eu pegar o panorama aqui pra vocês verem. Ó, dois tipos de luminária, ó. Mais pra frente eu vou pôr uma só. Mas eu quis testar essas duas aí, ó. E estão atendendo super bem. Agora a luminária da direita, ó. Você pode ver que ela não é tão focada igual da esquerda. A esquerda, ela já faz aquele foco, né? Abrindo embaixo. A da direita, ela já é mais contínua, assim. Ela pega todo o aquário. Ela não deixa marca. Tipo de... Danceteria, tá vendo? Do lado esquerdo, onde ela pega, ó. É uma boa luminária, as duas. Eu gosto bastante. Meus corais, ó. Se desenvolvendo. As anêmonas bem coloridas. Olha isso. Bem colorida mesmo. Não estou usando nenhum filtro nas imagens, tá? Nem o filtro. Ela, assim, pessoalmente, está um pouco mais verde. Tem mais verde. Aqui atrás tem mais três anêmonas. Ela tem... Ela é bem verde no centro. São bem bonitas. Vou abrir aqui pra vocês verem o Samp agora, né? Como que está. Aí é o nosso Skimmer. Tirando bastante sujeira. Está ligado aí na potência. Dá pra aumentar três vezes ali, ó. Na controladora. E a nossa bomba de recalque a todo vapor. O Schiller está funcionando nesse momento. O Schiller é essa bomba SB2000. Que joga bastante água, ó. Ó, a mangueira está até gelada. Tanta água gelada que está vindo de lá. Aqui é a nossa eclusa. Nossa eclusa. Perlão. Acabei de trocar. Vou mostrar os equipamentos que eu tenho ali. Que eu uso no dia a dia, tá? Ração. Perlão. Aqui é a caixa de reposição. Está cheia. Bom, aí está o nosso aquário com dois meses de uso, galera. Bem estabilizado. Bem bacana. Os parâmetros tudo ok. Bastante mídia. Tem três tipos de mídia aqui, tá? Algumas eu deixo fora. Da água, né? Da flor d'água. Pra pegar um outro tipo de bactéria. Quando eu dei dando uma pesquisada. Então. É isso aí. Deixa eu mostrar agora pra vocês. Então. O que eu alimento os peixes. As coisas aqui, tá bom? Ah, pessoal. Deixa eu mostrar também. O que eu guardo dentro da geladeira. Tá bom? Esse daqui, ó. São os produtos que eu guardo na geladeira. Pra dar. Que eu uso no aquário, né? Que é o quê? ProBiOS, que ele é bactéria. É indicado uma gota pra cada 100 litros do aquário, tá? Esse daqui eu dozo ele três vezes por semana. Junto com esse. Primeiro eu coloco três gotas desse. Depois três gotas desse. Tá? Ou duas gotas e duas gotas. Como meu aquário tem 200 litros. Então eu coloco duas gotas desse. Duas desse. Tá? Quando eu dozo uma vez na semana. Que às vezes eu vejo que não tá precisando tanto de bactéria. Daí eu dozo só três gotas desse. Três gotas desse. Tá bom? Então esse é a bactéria. E esse daqui é mais ou menos igual àquele NOP4 lá da... Da Reticia. Ele é quase a mesma coisa. Faz a mesma função. Tá? Que as bactérias se alimenta dele. Esse daqui são artemias em conserva. Os peixes gostam. Todos meus peixes comem. Palhaço. Aepatos. Todos comem. Tá? Aqui são ovas. Ó. Em conserva também. São bem pequenininhas. Quase não vejo o hepatos comer. Porque esses realmente são pequenos. Corais eu vejo comer. Esse daqui só não pode colocar direto em cima da boca do coral. Tá? Porque ele é ácido. E se você colocar pode ser que machuque o tecido do coral. Então você não coloque direto. Jogue na água mesmo. Camarão. Camarão que eu peguei ontem lá no... No Taust. E paguei só dois reais. Quatro camarão bem graúdo. Esse eu dou pras anêmonas. Né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou limpar eles. Né? Pegar só o filé. E congelar. Aí eu vou dando aos poucos pras anêmonas. Né? Cada quinze dias você pode estar alimentando sua anêmona. Tá? Quinze, vinte dias. Não menos que isso. Senão ela... Ela vomita o que ela tava comendo. E começa a comer o novo. Entendeu? Então... A cada quinze dias. No mínimo aí. E também gostaria de falar pra vocês. Toda vez que vocês compram camarão pra sua anêmona. Você compra alguma coisa pra agradar a sua esposa. Tá bom? Senão ela vai falar... Nossa! A anêmona comendo camarão e eu comendo ovo. Isso não é justo. Então junto com o camarão quando você for no mercado. Traz alguma coisinha gostosa aí pra sua esposa também. Beleza? Bom, isso é o que eu guardo na geladeira, galera. Bom, pessoal. Vou mostrar o que eu alimento meus peixes no momento. Tô usando essas duas fações da Tetra. Tá bom? Uma é granulada. A outra é flakes, né? Flocos. Tem essa daqui da Tropical também. Que ela tem espirulina. E também dou essa daqui só espirulina. Porque tem a Hepatos, né? Ela gosta bastante. Para os meus. Equipe de limpeza. Eu tenho esse daqui da Tropical também. Que ele tem cálcio, etc. Espirulina também. Eles adoram. Jogam. Todos ficam alvorissados. Começam a comer tudo. Riffroide. Alimentos corais. Olha, esse daqui eu dei uma vez só por enquanto. Mas eu vou dar mais vezes. É muito bom esse produto. Os corais crescem bastante. Controlo aí o fosfato. Com esse NOAPO aqui. Esse Alga E, né? Tá redizia. Isso daqui é para quando. Algum peixe estressado vai. De repente. Ter que enviar um coral. Um peixe, né? Enviar um peixe. Aí eu coloco isso daqui. Ou quando eu vou buscar algum peixe de amigo. E ele não tem também. Eu levo. Esse é o DIP, né? Que quando. Chega coral novo. Tem um vídeo aí explicando certinho como usa. Você pode estar. Tá vendo também. Tá? Esse Prime aqui. Quando eu cloro alguma rocha. Alguma mídia. Eu uso ele depois, né? Porque eu cloro com. Com cloro, né? Aí depois eu tiro ele com o Prime. Também tem esse daqui, ó. Também é a mesma função. Apesar de eu confiar mais no Prime. Daí eu uso os carvão da Aquaflorest. Eu uso o carvão da Redizia. Tem vários termostatos aqui que eu deixo de reserva. Aquecedor, né? Tem a luminária. Tem também... É... Deixo uma luminária de reserva, né? E deixo também... Que é pra medir a salinidade. Eu tenho a da Redizia. E tenho também um outro. Que eu não lembro a marca agora. Tenho vários testes. Testes da Hannah. Tenho Balin. O Balin da Reflife também. Bastante coisa, né, galera? Embaixo tem mais coisa. Tem sal. Tem hospital. Aquarinhos precisar. Perlon. Comprei esse Perlon aqui, ó. Muito bom, galera. Por sinal. Segunda vez que eu usei ele, mas... Ó. Da JBL. Rende bastante, pelo que eu vi. Porque eu já usei duas vezes. Quanto mais eu tiro, mais ele vai crescendo aqui na ponta. Então vale muito a pena, tá? Você tá adquirindo esse produto. Bom, galera. Então, dois meses de aquário. Agora tá toda azul a lâmpada. Pra você ver que ele até mudou aqui na filmagem. Nosso riff tá assim. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou tá sempre atualizando. Então não se esqueça de se inscrever no canal. Já deixa o like. Até o próximo. Valeu!